Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. Agora o Dr. Alex Saurim vai falar um pouquinho pra gente sobre o chip da beleza. O que é o chip da beleza? Bom dia, Dr. Alex! Bom dia, Maíta! O chip da beleza, na realidade, ele é um implante hormonal de gestrinona. A gestrinona, ela é uma progesterona sintética que no corpo da mulher exerce um efeito androgênico. A gestrinona foi originalmente indicada para tratamento de TPM, cólicas menstruais, para tratamento de endometriose e também como um anticoncepcional. As mulheres que passaram a usar a gestrinona e que praticam atividade física começaram a perceber uma mudança na composição corporal. Por esse motivo, ele ficou conhecido como chip da beleza. Na realidade, ele é um implante hormonal, um tubinho de silicone que libera o hormônio gradativamente e lentamente no organismo dia a dia. A utilização da gestrinona no corpo da mulher, por ela ser uma progesterona sintética, essa progesterona ocupa o receptor de testosterona, deixando assim a testosterona livre para que ela haja no nosso organismo. Desta forma, ocorre o que? Uma melhora na composição corporal com perda de peso, diminuição de gordura, aumento da massa muscular e diminuição da celulite e melhora da libido. Mas isso ocorre se a paciente tiver uma alimentação equilibrada e praticar atividade física. Não são todas as mulheres que têm indicação para a colocação desse implante hormonal. Então, precisa ser realizada uma dosagem hormonal e uma avaliação muito criteriosa das pacientes que podem ou não usar esse implante hormonal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação no programa, tirando suas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem enviar o programa. Estou à disposição para respondê-las. E se vocês quiserem me acompanhar no Instagram e no Facebook, o endereço está aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima! Obrigada pela participação, doutora Lex. E olha essa pergunta muito a ver com o mês que nós estamos. Setembro amarelo se fala em prevenção ao suicídio. Queria saber se a pessoa que tem intenção de cometer suicídio dá sinais. Ou seja, quando devemos estar atentos com alguém próximo. Quem responde para você e para todos que estão nos ouvindo é a Maria Angélica Bonjovani Piscaralista. Bom dia, Maria Angélica! Bom dia, Maíta! Bom dia, telespectadores! Um prazer enorme estar aqui com vocês. A pessoa que tem vontade de cometer o suicídio, ela dá sinais, sim. Um dos primeiros sinais que ela dá é dizer realmente que ela está com vontade de se matar. Devemos acreditar? Sim, nós devemos acreditar que ela poderá se matar. Devemos ficar atentos. O segundo item que eu gostaria de elencar é que todo transtorno está atrelado ao suicídio. Toda ideia de suicídio, a pessoa poderá ter uma depressão, uma ansiedade, uma dor psíquica em decorrência, por exemplo, da perda de alguém muito amado. E também em decorrência de forte estresse. O isolamento social é um dos sinais muito importantes. Geralmente as pessoas que pensam em suicídio, elas se isolam. Elas ficam muito voltadas a um lugar fechado, com muito sono, que é uma fuga. Ela não tem mais vontade de fazer investimento em si mesmo. É uma des-existência. Ela gostaria de não existir mais. A impulsividade também é uma coisa... Às vezes a pessoa tem um déficit de atenção, déficit de concentração. E ela tem uma impulsividade muito grande. Às vezes ela fica muito, muito feliz. E ela está num processo de querendo se suicidar, mas ela fica muito feliz. Fica como se fosse uma mágica. Tudo está perfeitamente bom para ela. Devemos desconfiar e ficar alertas. Começa a querer se desfazer de objetos extremamente importantes. Despedir-se de parentes e amigos. Choro constante. Aos cantos da casa, sempre chorando, nariz vermelho. Devemos ficar atentos também. E fazer testamentos. De repente, nunca pensou, deu vontade de fazer testamento ou seguro de vida. Datas de aniversário. Devemos ficar alerta. Nos aniversários, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais e Dia das Mães. Nessa época, quem tem vontade de cometer o suicídio, ela fica bem fragilizada, vulnerável e devemos ficar atentos. E eu gostaria também, aproveitando a oportunidade, de dizer para vocês, buscarem ajuda. Se sentirem um forte desejo de suicídio, uma tristeza enorme, uma melancolia. Busque ajuda. Tenha as psicólogas, tenha os psicanalistas, tenha os psiquiatras, tenha os NAPs, os CAPs. Busque ajuda. Você terá. Converse com alguém. Obrigado pela oportunidade. Eu espero ter esclarecido alguns aspectos desse assunto tão complexo. Obrigado a todos. Obrigado, Maíta, pela oportunidade. Obrigada pela participação, Maria Angélica.